Eu vou lhe dar o endereço onde moro Será meu gosto se você me visitar Pelo caminho onde a juridim passeia Mais ou menos légua e meia É ali o meu lugar O sol penetra entre as folhas da candeia Vai formando na areia mil desenhos pelo chão E logo adiante quando ralear o mato Pode tirar o sapato Pra passar o ribeirão Meu endereço não tem rua asfaltada Não tem farol de parada nem tão povo contra mão É a lua branca, o farol da avenida Clareando a estrada batida Que existe no meu sertão A grama verde é o tapete da chegada O gado manso ruminando no rural O vento agita a copada da palmeira Como se fosse bandeira hasteada em meu quintal Não bata forte quando passar a porteira E a pancada da madeira machuca meu coração Lembro a batida que alguém deu na despedida Fazendo da minha vida morada da solidão Meu endereço não tem rua asfaltada Não tem farol de parada nem tão povo contra mão É a lua branca, o farol da avenida Clareando a estrada batida Que existe no meu sertão Quanta saudade de um berrante repicando Amadrinhando uma boiada no estradão Virar poeira formar nuvens no espaço Sentir cansaço do troteio de um pagão Sentir o gosto da comida boiadeira Acostumer a carne seca no feijão Levar a vida sem parede e sem telhado Tocando o gado nas estradas do sertão Uê boi Uê boi Uê boi Toque o berrante boiadeiro Uê boi Na despedida uma cabocla na janela Coisa tão bela igual a flor no amanhecer Lá bem distante conversar com a saudade Sentir vontade de voltar para lhe ver Tincir a roupa com poeira da estrada Lá na pousada ouvir o gado remoer Armar a rede nos esteios do galpão Na escuridão se balançando adormecer Uê boi Uê boi Uê boi Toque o berrante boiadeiro Uê boi Fui boi Fui boiadeiro por gostar da profissão No estradão foi o meu mundo colorido Cada viagem uma história pra contar A cavalgar pelos rincões desconhecido Sem comitiva Sem berrante sem boiada Por outra estrada solitário agora eu sigo Não sei aonde colocar tanta saudade Felicidade já não vive mais comigo Uê boi Uê boi Uê boi Toque o berrante boiadeiro Uê boi É possível que algum violeiro Certo dia a viola inventou Inspirado em amor sorrateiro De primeiro em seu peito morou O desenho que foi escolhido Não seria um modelo qualquer Tinha mesmo que ser parecido Com o corpo de uma mulher De acordo com sua vontade Pela dor que sentia no peito Ele tinha total liberdade Pra fazer a viola seu jeito Mas sem curva jamais poderia Porque o amor uma reta não quer São as curvas que na fantasia Aproxima viola e mulher Qualquer um violeiro admira As três curvas que são semelhantes Ao cantar rimas pra sua lira Todas elas são muito importantes São as curvas da mulher amada E a viola que é preferida E a serpente de uma estrada Nas quebradas da sua vida Protegido por tantos abrigos Um violeiro constrói o seu ninho Preparado pra qualquer perigo Ele nunca se sente sozinho Mesmo quando a mulher não dá bola E essa vida se torne vazia Sobra as curvas da sua viola Pra poder continuar na folia